E aí pessoal, eu sou a Steph Royal e hoje vou trazer pra vocês mais algumas notícias, mais algumas informações aí do mundo Mas antes de começar, eu preciso avisar que... Me desculpem pelo vídeo de ontem ter saído um pouco ruim a minha fala Eu pretendia gravar com o aparelho, só que eu percebi na edição que ficou muito ruim Muito ruim não, mas ficou meio estranho pra entender Dá pra entender, mas ainda assim eu fico incomodada com o jeito que eu falo com o aparelho E eu vou pedir desculpa pelos próximos vídeos tirando o audiobook Os outros eu gravei com o aparelho também, eu já gravei o vídeo Enfim, eu gravei junto com o vídeo de ontem e eu preciso tomar vergonha na cara e gravar de novo Mas como eu não vou fazer isso porque eu me conheço O vídeo vai sair com eu com o aparelho falando meio estranho E eu espero que vocês entendam e eu prometo que depois disso não vai acontecer de eu gravar de aparelho Tá bom? Mas eu tenho que usar o aparelho 24 horas, então a gente tem que gravar rápido Então sem mais delongas, vamos às notícias O meu dia das mães foi... Não foi um dia das mães, foi o final de semana das mães Porque eu comemorei no sábado e no domingo No sábado eu fui pra Parmê Eu até cheguei a vlogar lá um pouco, só que eu não gravei muita coisa porque Eu já tava morrendo de fome e a pizza não vinha E eu saí com o bucho cheio, literalmente Eu tava muito... meu Deus, eu não consigo andar Porque quando eu vou em rodízio eu exagero na comida, por isso que eu não posso ir em rodízio todo mês Porque eu exagero na hora que eu vou comer E aí pessoal, eu tô aqui na... Dante, eu vou falar não Tô na Parmê Vamos comer Porque é isso que se faz, né? Na Parmê vamos comer Nós vamos comprar roupa na Parmê Sabe? Agora ela faz roupa O que a Parmê faz agora? A Parmê agora faz roupa É, eu não sabia de novo Tá? É A gente tá aqui pra comer pizza porque... Porque a gente quer, só isso Por que não? Alguma coisa pra falar? Já poderia começar Só que ainda está vazio, só tem duas meses Então eles estão esperando pra ver se as pessoas chegam para almoçar Mas eu devo acrescentar que tem um pé me chutando debaixo da mesa Eu tô tentando cruzar mesmo Vocês estão vendo aquilo ali? Aquilo ali está me chutando, tá? Só pra deixar isso bem claro e expressar os meus sentimentos de que a minha perna está magoada com o pé alheio, tá? Com licença, quatro dias, alguém aceita? Quatro dias, obrigada Isso aqui é metade do almoço Sorvetinho Sorvetinho Bem comido A sorvetinho Isso aqui é metade do almoço Estamos na metade do almoço já, tá legal, tá show Já comecei a comer de chocolate, porque a gente é vida louca Acorda comigo A dar balança na cabeça Licença também italiana, senhor E vamos terminar de comer E eu fiz uma mistureba de pizza doce com pizza salgada no mesmo momento ali comendo junto e foi muito legal, mas enfim Eu comi e fiquem com os vlogs aí, daqui a pouco ser volta pra minha cara feia aqui em casa Estamos quase terminando a comida 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 Falta a saideira Só falta pra minha mãe a saideira Que é banana com canela Ela tá esperando ansiosamente Esperando ansiosamente Esperando ansiosamente Cara de ansiosa dela Cara feia de ansiosa mãe E então Nós vamos pra barra Porque nós temos o que fazer Temos o que fazer não 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 Bem, vamos pra todo mundo Compartilhar as boas novas Finish E ai? Foi bom? A bar meia continua tão boa quanto antes Tá falando baixinho por que? Me vale a pena Eu não vou ficar gritando Porque eu não vou ficar dando YEAH Que ideia E eu ainda apanho Coisa feia Não pode me bater não Não é só porque o maior dia das minhas você pode me bater não Nada Isso não é coisa de se espalhar por aí Olha só Minha reputação Tá indo embora E no domingo eu passei Na casa da minha avó Obviamente com a minha avó Com as minhas tias E com a minha mãe A gente almoçou lá né A gente fez o almoço Não porque eu não fiz Eles fizeram o almoço E eu comi E eu devia ter comido aquela batata Que vocês devem estar vendo aí no vídeo Eu devia ter comido aquela batata Devia Comi? Não comi Estou arrependida por não ter experimentado Mas depois eu faço em casa Isso não tem problema E esse foi o meu dia das mães Muito obrigada a mãe por existir Até porque se você não existisse Eu não existia do jeito que eu sou E muito obrigada pela educação que você me deu Porque Ela foi crucial pra minha formação Até porque né A educação que se faz dar é crucial pra formação do indivíduo Isso a gente não pode reclamar Mas obrigado por tudo que você fez nessa vida por mim E eu vou começar a chorar agora por causa disso Ainda com um pouco de lágrimas nos olhos Vamos a 10 coisas do WhatsApp e desktop Basicamente são 10 situações relevantes Sobre a aplicação Sobre o software Então vamos lá Número 1 Ele tem para o Windows 8 Ou superior Ou seja, o Windows 8, o 8.1 Windows 10 E até o presente momento é só até o Windows 10 E tem também para o OS X Mavericks E eu tive que ler porque o nome é difícil Que é a versão 10.9 Ou uma versão mais recente Número 2 Precisa, assim como no WhatsApp web Precisa do celular estar conectado à internet Pra você poder ver as mensagens e responder e fazer as coisas Número 3 Funciona tanto no Windows 32 bits E no Windows 64 bits Mas usam um instalador diferente para cada versão 4 Para cada instalador, obviamente, tem tamanhos diferentes Então, os seguintes tamanhos são O Windows 32 bits tem mais ou menos 53 megas O Windows 64 bits tem mais ou menos 62 megas E o Mac OS tem mais ou menos 52 megas de instalador 5 O WhatsApp desktop tem a vantagem de você não precisar usar o navegador Uma aba do navegador Você não ocupa esse espaço Você tem uma nova forma de notificação de mensagens Pra você não ter que ficar abrindo o software o tempo todo Entre outras coisas que eu fiquei com preguiça de escrever pra falar pra vocês Número 6 O WhatsApp desktop não pode ser utilizado simultaneamente com o WhatsApp web Você tem que escolher Ou você utiliza no navegador Ou você utiliza no desktop Mas você pode usar simultaneamente com o seu celular Assim como já fazia com o WhatsApp desktop 7 Você vai ter só menos uma aba no navegador Isso eu já tinha dito Mas a notícia repetiu Então a gente repete também 8 Tem alerta de notificação na barra de ferramentas Que é aquela barra que fica os ícones dos softwares que você está utilizando no momento E ele muda conforme vai alterando o número de mensagens que você não leu ainda Eu não entendi muito bem como funcionaria isso não Mas enfim 9 Tem atalhos Tem atalho pra tudo Atalho pra excluir uma conversa Atalho pra criar um grupo Atalho pra arquivar uma conversa Atalho pra deixar mudo Atalho pro raio que o parta Tem atalho pra caramba Pelo menos é o que é a notícia disso E a gente acredita 10 Último e não menos importante É uma cópia do WhatsApp web? Sim e não É uma cópia porque Eles copiaram as funcionalidades tudo E adicionaram algumas coisas Mas tem uma parte Que eles não mudaram nem o nome E tem comprovado isso Que eles não mudaram nem o nome Mas não é vantajoso Por exemplo Pra mim Que o pessoal não fica mandando tanta mensagem assim Pra mim não é vantajoso gastar 60 e tantos megas de instalação No meu computador Quando o meu computador já tá sem memória Porque o negócio tá difícil Se alguém quiser me dar aí uma memória Um HD externo Qualquer coisa assim eu tô aceitando E qual era o outro negócio? Ah voltando do que eu tava falando Pra mim não é vantajoso Ter esse software Porque eu não vou utilizar muito Mas com certeza tem gente que vai ser vantajoso ter Porque utiliza demais e ficar mexendo no celular e no computador E enfim Eu acho que vai ser vantajoso Pra essas pessoas Aquele momento que você percebe que já tem 10 minutos de gravação E você só falou Duas notícias Eu fiz também um vídeo de unboxing Unboxing Dessa lapela aqui Que vocês estão vendo agora Linda e sensual Enfim Eu fiz um vídeo de unboxing dessa lapela E vai estar passando Vai estar passando Eu sou atendente de telemarketing agora Que está passando aqui na minha cara agora E eu vou deixar vocês assistirem o resto Hoje eu vou trazer pra vocês Uma unboxing De uma melhoria pro canal E eu espero que vocês Fiquem felizes E que eu também fico feliz né Isso aqui é Saco padrão Só pra deixar claro O bicho é desse tamanho aqui Não sei pra que é um saco tão grande Mas tudo bem Tesoura pra cortar Cortou Pera aí Voando um pedaço aqui Eu acho que ele caiu no chão E é isso aqui que eu comprei Tirar do saco pra poder ver direito né Tirar direito é brabo Microfone Vê se funciona agora Vou testar no celular tá gente Por isso que o áudio Tá ruim nesse início Eu espero que funcione Porque Gastei dinheiro né Se não funcionar Agora vocês estão ouvindo O áudio da câmera E se tudo der certo Vocês vão ouvir o áudio Do microfone E se tudo der certo Agora vocês estão ouvindo Um áudio um pouco melhor Porque eu tô usando o microfone de lapela agora Mas eu não posso dar muita certeza Porque eu só vou verificar isso quando Eu tiver editando Mas de qualquer forma Eu deixo escrito na tela O que eu achei Porque Eu vou ter que ver na edição Pra saber Qual é o resultado Um dos últimos atos Da presidente afastada Dilma Rousseff Foi que as operadoras De internet Telefonia Internet Vocês entenderam Tem a obrigação de oferecer Pelo menos um plano De acesso ilimitado A rede Ou seja Você tem que ter pelo menos Um plano de acesso ali Pra você não Não ter limite Entretanto Contudo e todavia Não falou que tem que ser Um preço justo Eles vão meter a mão Porque a gente conhece o Brasil Uma última notícia É que o Bispo Macedo Atacou novamente na internet Calma Não adianta você estar pensando Depois de criar o Face Glória Um Facebook Voltado pra cristãos Agora ele lançou O Univer O que seria isso? Seria mais ou menos Um Netflix Só pra cristão Por quê? Pra pessoa ter ali O condensado de Filmes religiosos Filmes religiosos Pregações religiosas E alguns programas Da própria TV Record Voltado pro público Evangelico Religioso Cristão Eu não sei bem Como definir isso aí Além de ter o diferencial De ter algumas transmissões Ao vivo Direto do Templo de Salomão Que fica em São Paulo Que é um templo grande Que tem muitos eventos E foi isso que eu entendi Da notícia E esse é o diferencial Do Univer Pro Netflix Por exemplo Esse serviço Vai ter uma mensalidade De 14 reais Mensais Não vai ter um período De degustação Como tem Netflix Você entra O primeiro mês Você não paga Pra Desfrutar de tudo Que você tem ali E a cobrança Vai ser direto Do cartão de crédito E agora Realmente pra terminar Os lançamentos Do mês de abril Todos os mangás Que lançaram no mês de abril Da JBC Vai passar aqui na tela Enquanto eu falo O nome deles Caso você não tenha Comprado alguns Não tenha achado Pelo site Com certeza você vai achar E eles entregam em casa Obviamente Porque é pelo site Né? Enfim Aí é só comprar lá E aqui vai os títulos Pra vocês Blade e a Lâmina Do Imortal 3 Blood Blockade Battlefront 2 Bitoon 19 Bullet Armour 5 Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas Gaiden 14 Gangsta 4 Knights of Sidonia 1 Magy O Labirinto da Magia 21 Parasite 8 Savanna Game 6 Terraformance 10 The Seven Deadly Sins 13 E quem quiser me mandar aí Eu tô aceitando Todos The Seven Deadly Sins Quem quiser aí Entre em contato lá no Facebook Que eu Mostro como Me mandar coisas To Love You 5 O Key Holder 1 Yuyu Hakusho 19 Edição Especial E Zetman 11 E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas notícias Do meu dia das mães Da minha nova aquisição pro canal Se você não comprou algum hangar Fala aqui embaixo Vamos trocar uma ideia Se você comprou o que você achou Também é bom saber Eu não importo com spoiler Então Pode falar mesmo Que eu não me incomodo Compartilhe todas as suas redes sociais Pra o pessoal ficar sabendo aí As notícias Pra não se perder no mundo Essas notícias aí Me sigam nas minhas redes sociais Pra gente trocar uma ideia Pra vocês me disserem o que vocês estão achando O que vocês querem ver O que vocês não estão gostando O que eu posso mudar O que vocês acham que eu posso mudar Me sigam lá nas redes sociais Pra gente dar uma conversada E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo Um abraço E... Oi E aí